Bom dia! Ainda estamos aqui no trem. Vamos ficar há algum tempo porque parece que tem algumas árvores na linha e eles estão tentando remover, mas lá perto de Coimbra já é onde a gente tem que chegar. E era pra gente ter chegado lá às 5 da manhã. São 9 horas agora e a gente tá aqui no meio do caminho ainda. Daí, então, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o trem, como que é. Eu já mostrei a cabine ontem, tipo, a gente já dormiu, já acordou, hoje é outro dia. Aqui são cabines de duas camas, nesse vagão aqui já. E elas têm um banheirinho, acho que parece. Vou mostrar pra vocês o... aí no caminho tem esses... tem os banheiros, tá vendo aqui? Vou mostrar pra vocês o restaurante e a parte onde é... onde são os assentos, porque também viaja a gente sentada aqui. Tem mais cabine aqui, ó. Também é de duas camas só. Essas são mais caras, elas custam o dobro do preço do que a gente pagou. Aqui é o restaurante. O restaurante já tá cheio. O restaurante é uma lanchonete, só. E aí tem um restaurante. E aí tem um restaurante. E aí tem um restaurante. Ó, tem refeição. Tem... tipo, um cafezinho aqui. Daí tem café da manhã. Mais... Mais... É... Compacto, mais completinho. E aí eu vou tomar isso aqui. Porque... Tá, eu já tô com muita forma. Agora dá tempo. E aqui é a parte dos assentos, olha. Acho que o trem vai andar agora. Aqui é a parte dos assentos pra mostrar. Tá aí tão vendo as malas? Ficou meio torto ali porque eu fiquei com medo de fumar o povo e reclamar. Se tá ruim pra gente que tá com cama lá, que pode ficar deitado dormindo, imagina pra quem vem sentado já. E aqui, olha. A estação está parada. Santa Pomba da... O nome da estação. Tá friozinho, viu? Tá vazando uns 15 graus aqui. A estação é pequenininha. Eu tô com medo de descer o trem andar. Hoje eu acho que a gente vai acabar indo direto pra Aveiro. Nem vai conhecer nada de Coimbra, não. Porque... Vai ficar muito cansativo, né? É. Acontece. Paciência. Por isso que, olha, agora eu não faço mais esse negócio de... De marcar um... Um... Um horário e já... O próximo transporte já ser no mesmo dia, logo em seguida. Assim, com poucas horas de... De diferença. Exceto quando o bilhete inteiro é da própria empresa. E aí, você sabe que... A gente sabe que eles vão se responsabilizar por alguma... Um reembolso, né? Como foi no caso do aeroporto, do avião ano passado. No... Nesse ano mesmo. Que foi esse vídeo novo. Já foi o vídeo. Como foi no caso da TAP. Na última viagem. Ah, então, gente. Eu tô com sono. Porque eu fiquei dormindo quebrado. A gente achou que ia chegar... Cinco da manhã. Então, a gente acordou quatro e meia. Pra terminar de se arrumar. E colocar... Guardar as coisas na mala. Pra não... Né? Não perder a estação, né? Meu. E tem gente que... Esse trem, ele vai pra Lisboa. Tem gente que vai... Pra lá ainda, né? Tipo, trabalhar, estudar, sei lá. Não tá muito cheio, mas... Tá isso aí. Aliás, acho que é o maquinista que tá lá. Não vou filmar, não. Porque o povo não gosta que filme. Então... É isso. Tá bom? Tchauzinho pra vocês. Eles mandaram um ônibus pra levar a gente até Coimbra. A gente tá saindo do trem, olha. Estamos saindo. Quando a gente pegou o trem... O... O nosso... O trem ia só até aqui. Daí eles acoplaram mais... Mais vagões, olha. Vão levar só o pessoal que vai pra Coimbra. Quem vai pra Lisboa, eu não sei o que eles vão fazer. Se eles vão aguardar... Ou vem outro ônibus, né? Olha, aqui é a cidade de Santa Combadão. Estamos saindo da estação de trem, indo em direção a Coimbra. Vou mostrar pra vocês um pouco da cidade. Olha esse casalão, que bonito, ó. Já entramos aqui no trem. Não deu pra filmar porque foi uma correria e eu tô com a mala mais pesada. A mala maior. Então... É a gente mesmo que carrega, né? Depois eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco. Mas aqui, olha. Eu... Como o trem tá vazio e tá nesse caos aí de... De... Interrupção. Então eu deixei a mala aqui comigo mesmo. Se alguém vier falar alguma coisa, daí eu tento pular atrás ou ali em cima no bagageiro. Né? Lá na parte de cima. A mala dos meus pais tá ali em cima. Daí a gente já deixou as alças pro lado de fora pra ficar mais fácil pra pegar depois. O Zê tá dando chocolate pra minha mãe? Ela que me deu. Ela que me deu. Ela que me deu. Nessa situação aí de várias... De muita árvore caída, né? O que não dá pra abrir. Não dá pra abrir bem a janela que eu sentei. É isso, gente. Tá? Vou atualizando aí. Chegamos em Aveiro. Tivemos que cortar o passeio lá em Coimbra, né? Por conta do furacão lá da tempestade. Depois vocês vejam as notícias da tempestade furacão Leslie. Ou tempestade Leslie, né? E agora a gente vai pro... Pra nossa hospedagem aqui. Pra... Tentar entrar já, deixar as malas, tomar um banho, né? Acontece, né? Imprevistas acontecem. Então a gente não conseguiu conhecer uma cidade, mas vai ter outras. Então agora... Mostraremos Aveiro para vocês. Você estáerezendo algo fracoacoanda, né? Não, não inventem aquele febre, né? Masmin importance sempreourage me levar! Certíssimo num tee � membros, né? Espero ir até oymênio falar mais, né? Vâng removed þe... Eu vouφοrem linha! Chegou um banho. Eu queria falar né? Miro templar�. Neuro templar us